A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL LAS CARPORTA E A CIDADE NO BRASIL VOCÊNCIA Volca o Reino NERR A CIDADE NO BRASIL 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 SRIBA O SMG de gestão, já podemos afirmar que cada escola é uma representação da nossa secretaria, contando também com um quadro de profissionais comprometidos, que contribuem de modo especial dos nossos estudantes em todas as etapas e modalidades da educação do nosso município. Com gratidão, encerro meu discurso com as palavras de Jean Piaget, ao afirmar que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Surve hoje, olha para frente e verdadeiramente está cumprindo o compromisso de cuidar das pessoas, junto com a nossa prefeita Ana Célia, com o vice Guilherme e com toda a sua equipe. Nosso muito obrigado. Registramos a presença da senhora Eliane Galdino, gestora da gerência regional de ensino lingueiro. Convidamos o excelentismo, senhor deputado estadual, licenciado e atual secretário estadual de Agricultura do Estado de Pernambuco, senhor Dutro Moca, para a proferência do discurso. Boa tarde aos amigos e as amigas aqui da nossa querida Surubim. Eu queria, principalmente, cumprimentar a minha, a nossa, a prefeita de todos os surubinenses, nossa amiga Ana Célia, a nossa, a nossa, a nossa, muito especial também, ao nosso vice-prefeito Guilherme Nóplica. Fazer um cumprimento ao nosso deputado federal, filho de Surubim, que faz a diferença pelo trabalho que tem feito aqui para o Surubim, nosso amigo Damiro Cabral. Bom dia, eu queria fazer um cumprimento a João Filho e a José Mariano, secretário de Agricultura, secretário da Educação, a todos os secretários e toda a equipe que faz a diferença na gestão da nossa prefeita Ana Célia. O que é dar também os vereadores aqui presentes, Fred Rafaete, Itamar... É tanto vereador, prefeito, que a gente tem que relacionar aqui. Nosso amigo Fabrício Brito, Melo de Aprígio, Fred Rafaete, Naílto Jucá, Itamar, Geraldo Lira, Márcio Gil Machado, todos que fazem a Câmara Municipal do Surubim, que tem ajudado muito a prefeita Ana Célia. Fazer um cumprimento também ao vereador Bomba, que está aqui, daqui a aqui, não tem nada de Bomba, que a gente está vendo aqui, mas fazer esse cumprimento aqui também, especial a Bomba, fazer um cumprimento também aos ex-prefeitos aqui, que tem serviço prestado pela nossa terra, nosso ex-prefeito Antônio Barros, e nosso ex-prefeito aqui, Melo de Aprosa, que é uma boa ex-prefeita Ana Célia. Márcio Ana Célia, da nossa satisfação, que mais uma vez, está aqui em Surubim. Como diz muito bem Danilo, quando a gente chega aqui, o nosso coração, a nossa força e o nosso compromisso sempre aumenta. E aqui, dizer que chegamos aqui hoje, num momento de alegria, num momento de satisfação, num momento de verba de São Pedro, que as minhas primeiras palavras eram parabenizar a prefeita Ana Célia, pelo grande São João que você fez, prefeita. Não queria coerente fazer essa fala e não parabenizar o tom que você fez, com responsabilidade, com coerência, economizando o dinheiro público, fazendo as parcerias com o governo do estado de Pernambuco, com o governador Paulo Câmara. Pode também ao deputado federal Danilo Cabral, a gente chegar junto com o governador e fazer esse momento tão importante aqui para a nossa cidade, resgatar uma festa importante aqui com o nosso chão-chão, com a nossa vaquejada e o nosso carnaval. E dizer também, é da gente estar aqui hoje, um momento importante aqui, aqui na cidade de Surubim. E vemos ao longo do ano passado, um debate que virou toda a cidade de Surubim. Vinha os deputados de fora, vem gente de fora, vem gente aqui de Surubim, dizer que a gente tinha compromissos eleitorais, quando a gente tratava a situação da água de Surubim, com muita responsabilidade e com muita coerência. A prefeita Ana Célia teve várias vezes, junto com o que deve, o governador Paulo Câmara, junto com o Danilo, fazendo lá essa expectativa e trazendo aqui para se envolver essa luta tão grande que é a questão da água. A questão da água sempre foi a nossa solução estratégica, a nossa solução de curadora lá do Coroio Baveste. Mas naquele momento, o governador Paulo Câmara viu que podia sim tratar de ações emergenciais. No ano passado ainda, ele autorizou a água de Palmeirinha para Surubim. E naquele mesmo momento, uma situação do segundo plano, autorizou também o presidente da Compesa a elaborar os projetos e a capital recrute para trazer a água de Sirigim. Aqui a água para a gente é importante. A gente precisa valorizar sim como surubinense. A gente precisa valorizar sim como cidadão aqui de Surubim, ter essa relação tão importante do governador Paulo Câmara, que está prestes a inaugurar a doutora Sirigim nos próximos dias. junto da capacidade e da unidade de juntar as pessoas que querem o bem de Surubim. Portanto, esse era o segundo momento da nossa fala. E o terceiro momento da série era, mais uma vez, também de parabenizar. E parabenizar por um símbolo aqui. Aqui, simplesmente, a gente não está inaugurando um prédio público para a educação. Eu tive orgulho de fazer parte junto com o Danilo, junto com a equipe de Danilo, junto com a equipe de Eduardo Campos, naquele primeiro mandato de governador, fazendo parte da educação. A gente chega aqui hoje, também vai inaugurar esse espaço físico aqui, trazendo boas notícias para a educação de Pernambuco. Hoje saiu o resultado da série que, você sabe, Pernambuco, mais uma vez, demonstra para o Brasil a educação de qualidade que não é bom para o Brasil. A educação hoje foi anunciada, e o Pernambuco, mais uma vez, é quando vaga no Brasil. Quando tem o menor índice, que é agora todo o secretário João Filho, que você viu, tanto nos anos finais, quanto nos anos iniciais, que foi anunciado hoje pelo governo federal. Peço muito mais uma vez, deixa a sua marca, a sua marca de compromisso, a sua marca de trabalhar mais para as pessoas que mais precisam. Portanto, aqui a gente, como eu já estava falando, aqui a gente não inaugura só um espaço físico. Essa demonstração aqui, essa inauguração na série, é um compromisso que você tem com a educação aqui de Sulubim. É educação que faz a diferença, que está no momento de integrar também a educação do Estado com a educação do município. Mas esse prédio aqui, como eu falei, não é sempre mesmo a inauguração do espaço físico. Aqui tem um símbolo da sua letra. Quando você decide aqui colocar esse prédio na entrada de Sulubim, é a porta da educação que transforma a vida das pessoas. É a porta da educação que faz a cidadania, e aqui tem que ser uma cidade da Sulubim. Porque é um lugar que a educação do seu governo, como outras ações, é a prioridade também para transformar a vida das pessoas aqui de Sulubim. Portanto, Ana Célia, portanto, João Filho, portanto, Rodrigo Cabral, portanto, Guilherme Nóplica, meus parabéns, e foi me dizer também que Sulubim, mais uma vez, é um sentimento, meu filho, porque você falou muito de gratidão, e mais uma vez aqui, como deputado estadual, dessa terra, como deputado pela Ana de Cabral, o nosso sentimento também é de orgulho, de ser filho de Sulubim, Boa tarde, gente, boa tarde para todos, boa tarde para todas. Apresentar minha querida amiga prefeita da Célia, apresentar Guilherme, apresentar Nilton Rota, nosso querido deputado estadual, secretário da agricultura, apresentar o irmão de Joãozinho, que me serviu a chamar assim de forma carigosa, e o irmão de Joãozinho, eu quero cumprimentar a toda a equipe da prefeita da Célia que está aqui presente, todos os seus secretários, em especial a equipe da Secretaria da Educação, todos os que fazem a educação do município, cumprimentar a todos os vereadores que me permitam de forma geral assim, fazendo cumprimentos a todos e a todas, cumprimentar a todos os amigos e amigas aqui presentes, falar na Célia da Minha também, que será alegria, como eu digo sempre, estar aqui de volta a Sulubim. Hoje era um dia para eu estar lá em Brasília, como vocês que me mandaram ir para lá, de forma tão expressiva, pela primeira vez, um deputado federal mais votado da história de Sulubim. Mas hoje a gente fez questão de estar aqui, em vez de toda a confusão que a gente está vendo acontecer lá em Brasília, e as demandas que eu fiz lá, mas hoje eu fiz questão de participar dessa atividade. Primeiro, claro, por ser aqui em Sulubim, e vou aqui repetir tantas e tantas vezes, porque o meu coração sempre me obriga a falar do carinho, da paixão que a gente tem aqui por essa terra. Segundo, por participar de um momento importante da cidade, da gestão, daquilo que foram os compromissos que nós assumimos, nós e precisamos reafirmar isso, como nós, todos nós que estamos aqui, e há pouco mais de um ano atrás, há exatamente um ano atrás, nós começávamos uma caminhada para fazer um diálogo para a população de Sulubim, para contar o maior ponto de Sulubim o que é que a gente desejava fazer em Sulubim a partir de 1º de janeiro de 2017. Há pouco mais de um ano atrás, meio de um ano atrás, a gente estava fazendo a minha sua convenção lá na bebida, na partida largada, nas fias de Guilherme, para que a gente desse estar vivendo esse momento. E lá atrás, a gente assumiu compromissos com o povo de Sulubim. Nós demos a palavra ao povo de Sulubim, um povo que estava meio que desanimado com tudo que a gente estava vivenciando aqui em Sulubim, notadamente nos últimos anos, nos últimos 4 anos para cá. O Sulubim tinha perdido um pouco a capacidade de encantar a sua gente, de fazer o seu povo olhar para frente, a ter esperança, a olhar para o futuro com um certo otimismo de que pode acontecer alguma coisa boa na vida da gente. Infelizmente, a gente estava vivenciando o momento que o Sulubim estava com a marca. E a gente foi às duas, conversou com o povo, dialogou com o povo, construiu de forma coletiva, na forma como a gente sabe fazer e aprendemos a fazer, um pensamento para orientar essa gestão que a gente está aqui hoje. Esse pensamento, e eu olhava aqui a na série, como disse que o livro aqui, isso aqui tem tudo uma síntese. Tudo isso que a gente está vivendo aqui hoje é parte dessa frase que está aqui em cima. E o compromisso que você assumiu com o povo de Sulubim de cuidar das pessoas. Essa frase sintetiza aquilo que você assumiu com o povo de Sulubim. E é com alegria que eu vejo que agora, depois de amanhã, completa exatamente seis vezes que você tomou com isso. Agora, de 1º de julho, completa seis vezes que você assumiu, você e Guilherme, a sua equipe, com apoio importante do conjunto de vereadores que estão aqui, mas sobretudo com apoio do povo. Do povo que fez você chegar aqui. Nunca exceçamos isso. Se a gente cumpre uma tarefa que a gente cumpre, eu sou o Deputado General, o Deputado Federal, o Guilherme, como disse o prefeito, você como prefeita, os vereadores que estão aqui, a gente para estar aqui, eu digo sempre, a gente recebeu o que de mais valor o cidadão tem. É a confiança. As pessoas nos delegaram a responsabilidade de embalar sonhos, desejos, vontades e construção da escadaria. E tem que ter muita responsabilidade. Responsabilidade. Juízo no lugar. Juízo no lugar. Para que a gente não se perca no caminho. Nós chegamos aqui fruto de um pensamento e dá o ditado de um time que jogou junto, que chegou aqui junto e que a gente vai combinar junto. E que joga e joga até junto. É essa a intenção que o povo deseja. Que esse time continue unindo as mãos. Porque foi isso que a gente disse ao povo. A gente disse que a gente ia viver um momento difícil como está vivendo, como está acompanhando. E no momento da dificuldade a gente tem que se dar o braço e dar a força. que é essa unidade que está fazendo a gente nesses seis meses, exatamente seis meses depois da manhã, mostrar que a gente vai honrar os compromissos que nós assumimos com o povo. São quatro anos. A gente está terminando agora uma primeira etapa. Apenas seis meses de gestão. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás, eu tive a honra de estar participando desse aqui também com você em algumas atividades. a gente vê que você já aponta um caminho. Você aponta o caminho de cumprir isso que está aqui, esse compromisso de cuidar das pessoas. Em todas as várias das lutas públicas. Muita paciência, muita tranquilidade, com o seu jeito de ser, com o jeito da sua equipe de ser, de escutar, de dialogar, de ouvir a crítica, de saber que cada coisa tem um tempo para acontecer. Que nem tudo vai acontecer, infelizmente, no tempo que a gente deseja, porque não é possível fazer tudo a um tempo só. Nem Deus conseguiu fazer o mundo em um dia só. Foram sete dias para que a gente pudesse ter o mundo. E nós vamos fazer tudo o que nós firmamos de compromisso com o povo subir no prazo que nós firmamos com o povo subir. Nos quatro anos da sua letra. Aqui, esse compromisso, a gente já vê apontado em todas as áreas da política pública. Você vai para a área da saúde, você vê que a saúde está melhor, você vê os serviços da UPA, você vê os compromissos que você já fez para recuperar a unidade do Salgado, a unidade de São José. É um caminho. Tem muito a ser feito, tem muito a ser feito, mas está apontando um caminho. Você vai dar atenção às pessoas. Eu tive aqui junto com você, Anselho, e fiquei sinceramente com o ouvido, aqui perto do Rio, quando a gente teve, visitando um centro de convivência e fortalecimento dos rincos, que cuida de quase 400 crianças, jovens e aqueles idosos rincos, que estavam ali naquele ato que a gente teve. Uma esperança, um ânimo que renova a energia da gente e se cuidar das pessoas. Você vai na área de infraestrutura, eu tive com você lá no Lério, quando a gente teve uma parceria do governo do estado com você aqui através do PEN, está lá o orçamento do Lério, sempre feito. Se trabalharmos esforços, aqui nesse momento, nós vamos dar início também à recuperação do estado do Brasil, caso alguém não viveu. Estamos juntos com o estado de barato. Então, para todas as áreas que a gente olha da política pública aqui no município, a gente vê um cuidar da cidade. Um cuidar da cidade. Isso é muito importante. Nilton falou uma coisa tão importante aqui, isso aqui é a porta da entrada da nossa cidade. Isso aqui é a porta da nossa casa, minha gente. Isso aqui é a entrada da nossa casa. E a gente chegar aqui, olha o detalhe que eu disse a ela agora há pouco. Parabéns. Aquela simples leteira ali na frente. Não é uma coisa tão simples, mas que fala para a autoestima do povo de subir. Que dá orgulho, como você disse, a gente chegar aqui e olhar aquele homem ali. Subir. Uma coisa simples, mas que fala para o coração da gente. Então, aqui, você está, Nancelio, cumprindo fielmente aquilo que eu compro disse para o povo. E me permita falar aqui de forma mais sincera ainda, para agilizar você por essa iniciativa da vida. Você sabe, e o povo de Nancelio sabe, inclusive já falou aqui, da paixão que a gente tem por esse tema da educação. Pela oportunidade, a graça de Deus, eu agradeço a Deus, a educação, que graças a Deus, viu, eu me orgulho hoje quando você falou desse resultado, que colocou Pertambuco como primeiro lugar, primeiro lugar em evasão escolar no Brasil, a menor taxa de evasão escolar no Brasil. Evasão escolar é um nome que às vezes as pessoas não entendem, ou traduziam que é isso. Quando a gente chegou na educação em Pertambuco, em 2007, em Eduardo, de casa 100 jovens que entravam na escola do Estado, 25 largavam o estudo durante um ano. Achava que não valia a pena que a educação ali não exigia nada para ele, que aquela escola para ele não significava nada, não resolvia nada para ele. Não era uma porta de entrada ou caminho para a construção da cidadania dele. Em 2007, era onde cada 100, 25 deixavam a escola. No resultado, que saiu ontem, de cada 100 jovens que entravam na escola do Estado, apenas um, apenas um, abandonou a escola. Isso, tecnicamente, é zero. Às vezes, é um problema que o próprio nome tem, enfim, tecnicamente é zero. O que eu quero dizer com isso? Nós aportamos e apontamos o caminho para o Brasil. Pernambuco, hoje, é sim referência para o Brasil. E eu tenho, sinceramente, o orgulho e agradecer para Deus de ter minha digital nesse resultado que saiu de lá. De ter dado uma contribuição para que as pessoas voltassem a ver a escola pública como um caminho de transformação da vida das pessoas. A escola não transforma a sociedade, como dizia Paulo Freire, mas a escola transforma as pessoas e as pessoas transformam a sociedade. E é isso que a gente está fazendo aqui. Esse hábito hoje é um hábito de transformação da sociedade de Sorumim. Você aponta aqui, Anacela, um olhar, uma prioridade, ou seja, uma lupa sobre aquilo que você entende que é importante para o futuro de Sorumim, para as próximas gerações que vão vir depois. Eu sei o quanto isso é importante. Nilton, não se lembra? Não se lembra, não se lembra mais do que não falou aqui? E um dos compromissos que a gente teve lá atrás também, quando eu assinia a Secretaria da Educação junto comigo, inclusive vai se lembrar disso, o Ediane, o Ediane, a gente tem que cumprimentar o Ediane também, ela não vem para cá, mas enfim, ela sabe dessa história bem também. Quando a gente assumiu a Secretaria da Educação, a Secretaria da Educação funcionava lá por trás, ali das Guarapes. Era um prédio e antes de ser a Secretaria da Educação, aquele era um presídio. Um lugar que é para libertar as pessoas, é um espaço para a formação da cidade do mundo. Veja a contradição que isso significava. E quando eu cheguei lá, eu e o Ediane, o Ediane vai saber disso? E eu gosto de desafiar. Eu sou movido na vida desafio. Não me desafio não que você vai se arrepender se você desafiar. Eu quando cheguei lá, as pessoas diziam que entrava o secretário, saia o secretário, todo mundo que chegava aqui dizia que ele ia ter a Educação na lei. Vocês se lembram? Tinha aquele relator que não era do elevador, se não se viria, não acho que o pequenininho faz no elevador, quando ele ficava vendo o elevador no coelho. E ele dizia, doutor, essa conversa eu já ouvi demais aqui, as coisas pegam aí. Nós vamos tirar a Secretaria da Educação daqui nesse lugar. Vamos dar um lugar e espaço adequado, terceiro. a gente ainda dizia vergonha de receber gente de fora. Depois de ser a porta da casa e a gente de banco mundial que ele confia a casa para o que ele levou para o que ele levou. E o fato é que depois de dois anos a gente pelejando, no último dia da minha passagem, ele não voltou essa história, mas me entreguei para ele a Secretaria da Educação funcionando na base. Ele sentou, não tive nem que sentar um dia naquela cadeira. Pois no último dia eu vim com a Secretaria da Educação, Nilton Volta assumiu a Secretaria da Educação um prédio que está andando na base, quem fala, está mais e ocupando aquela área da base. E aqui eu, de fato, mostrou o quanto a educação é um valor importante para a gente. E aqui na série você também está colocando isso. Você está dizendo ao povo que a educação é importante para você. É isso que isso significa. Então eu queria parabenizar a você por esse conjunto de ações que, repito, sinalizam um caminho. Tem muito a ser feito, tem muita coisa a ser feita, inclusive na educação, inclusive na educação. A gente, inclusive, aqui ainda tem um desafio que eu me sinto ainda não satisfeito enquanto eu resolvei isso. Eu vou conversar isso aqui com o meu amigo aqui, o Pedro Malo, que é uma figura que eu admiro muito pela energia que ele tem, pela, enfim, essa experiência, essa diversidade que ele tem, que a gente tem de um compromisso e buscar, infelizmente, a gente vive em um momento duro, mas ainda é buscar a questão da universidade destruir. Esse é um ponto que está em aberto. E eu não deixo de falar. Eu não deixo de falar. Eu não deixo de falar. Mas é um ponto que está em aberto. nós aqui, enquanto governo, nós fizemos a maioria das escolas do Estado, o Joãozinho sabe disso, sabe o que foi Enar, Edjane sabe disso, sabe o que foi o Silvio do Parias, o Marinho de Cílias, o próprio André Faltina, a escola técnica, agora falta, ainda muito legal, e a gente fazer também a questão do ensino superior público aqui presente na cidade de Silvio. E a gente vai perseverar. E quando tiver, a gente brilha de sonho, a gente tem desafio. Você está lá, a coisa do homem. Se a gente realiza um sonho, a gente quer buscar outros. Eu tenho muitos sonhos. Sonho muito. Eu digo isso sempre a ti. Triste do homem e da mulher que não tenho sonho. Você correu e não sabe. Triste do homem e da mulher que não sonho. Eu sonho muito. Eu sonho muitas coisas boas, especialmente para cá, pela afetividade, pelo carinho, por todo o amor que eu tenho aqui com essa briga. Eu vou ser sempre que eu tenho que ter que eu tenho essa briga. Eu queria para analisar mais uma vez na série e dizer como continuar dessa forma, como perseverar, como manter o nosso time junto, o nosso time unido. Essa união, essa unidade que vai fazer a gente mudar a vida das pessoas. Essa união, essa unidade que vai fazer a gente trazer mais coisas aqui para a Sulubim. E aqui eu não vou deixar de dizer, por uma questão que eu tenho que cometer uma injustiça e falar também do apoio do governador Paulo Câmara. o apoio do governador Paulo Câmara. Tem que fazer a justa referência ao governador Paulo Câmara. Se essas coisas estão acontecendo também aqui em Sulubim, claro que nós somos portadores pela relação que não só eu, Rio, que eu tenho a própria Naceia que também tem com o governador Paulo Câmara, mas é claro que ele tem um compromisso demonstrado com a cidade de Sulubim. Rio já falou da questão da água, falou da questão do Sancão, como tem as ações do local que ele está trazendo, como tem a própria questão do governo que ele está. Enfim, tem um conjunto de ações que estão portas aí, que eu acho que parabéns para o governo que ele está no local que ele está fazendo isso que a gente precisa valorizar, valorizar, reconhecer, reconhecer, porque o tempo é duro, o tempo é de desafio, o tempo, como dizia Eduardo, é de vaca desconhecer deserro. Aqui a gente vai fazer a travessia, a gente vai chegar do outro lado, mas esse time vai chegar mais forte ainda, tá bom? Enfim, falei mais, não tem o que nem mais mas eu quero caralhear, caralhear o São João, que é isso também, mais uma vez, é um símbolo que você resgata, é impressionante como a gente ouviu, enfim, todo mundo que venciou, devolveu um pouco de orgulho ao serviço que a gente falou aqui, de ver a gente esse tipo de coisa tem uma festa, o outro tem uma festa e o serviço e o serviço tem o que óbvio desse grupo e aqui não, agora a gente tem o São João que só ouve ele também, tem que pagar também pra correr o São João também, matar ele pro lado com o Santana, com o Lordeval, São Pedro, com o Florento, um abraço, um abraço para o coração. Surubim está em festa em vista da nossa programação julina em espírito ao povo do Surubim de toda a região e para proferir em seguida os encerrados convidamos para o encerramento da placa nossa prefeita na série Davi Cabral, Milton Mota, vice-prefeita e os demais autoridades para proferir o discurso de inauguração da nossa série da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Surubim convidamos a nossa prefeita do município de Alancelha para proferir o seu discurso. Atenção ao deputado Danilo Cabral, deputado e secretário de agricultura de Alisson Mota, o vice-prefeito Guilherme Nóvia, o nosso secretário João Filho e em nome dele saudar toda a minha equipe doze secretários gostaria de saudar os vereadores Márcio e o embaixado em nome de Dona Cláudio, em nome de Dona Cláudio, saudar a todas as pessoas aqui presentes, gostaria de saudar o meu marido do barco, meus filhos e minha irmã. Um desejo, de um momento hoje, um momento de muita alegria. mestre de São Pedro, que está aqui hoje, como prefeita, inaugurando esse espaço que a Secretaria da Educação e como bem decidiu com a volta, volta da entrada de Surubim. Isso aí já demonstra o compromisso da gestão, o compromisso que nós assumimos e assumimos na campanha. Quando subimos no balanço e assumimos o compromisso de melhorar a qualidade da educação do Surubim, a gente sabe os indicadores, como encontramos, como encontramos as escolas que ainda não está a escola que nós queremos para os filhos de Surubim. Mas é o caminho que estamos seguindo, com muita luta, com muito desafio. Esse espaço aqui, com a melhor infraestrutura, vai ajudar e muito no desenvolvimento do trabalho, na equipe, em toda essa relação com as 42 escolas de Surubim. Então, minha gente, esse é o compromisso que nós assumimos. Estamos hoje aqui fazendo esse exercício da educação, de um espaço com melhor qualidade, um auditório para 60 pessoas, com as salas maiores, com conforto, dando uma melhor qualidade para vocês, profissionais, que estão no dia a dia conduzindo os destinos da educação de Surubim. que a gente possa seguir o exemplo da educação do Estado. E nós já temos aqui em Surubim também o SAESO, que é o sistema de avaliação que já foi implantada. Estamos também tendo cuidado com nossos professores. Estamos no programa de capacitação. mas também queremos e estamos cuidando também de todos os outros espaços da Prefeitura, a exceção da Secretaria de Saúde, onde apunimos uma fila, uma fila para fazer um hemograma, um exame de sangue. Hoje, temos uma estrutura vizinho da data, do centro da fisioterapia e dependendo do exame, no mesmo dia você faz. encontramos na Secretaria de Saúde quatro meses em Surubim realizar um exame de ultrassom. Começamos na UPA com 150, passamos para 270 e agora no mês de julho 350 exames. Isso é um compromisso do ministro do nosso mandato. Os dois deputados de mundo têm apoiado eles sabem com 15 dias da gestão com 15 dias no governo contra o governador Paulo Rucanas que nos encaminhou para o coronel Funha no bombeiro. Está aí o bombeiro. Quer dizer, começamos o ano para cuidar da vida das pessoas. No mês de julho vamos ter mais inaugurações. Também cuidamos da UPA. A UPA até o presente momento 100% era mantida no recurso do município. Economizamos quando economizamos na gasolina e na prestação de serviço em 4 meses e 700 mil. É por isso que o ex-gestão deixou o mês de dezembro em aberto e nós já cumprimos. Cumprimos porque estamos com responsabilidade e com gasto público. Está uma casa de apoio no espinheiro para as pessoas que vão no TFD e que não podem no outro dia ter que sair novamente de madrugada. Cuidamos colocando ondos para o banheiro. Cuidamos colocando micro-ondos para os pacientes com microcefalia. Estamos cuidando colocando ondos para sair de leuquia dos que têm uma consulta tarde. Tudo isso é trabalho. E nem por isso. E nem por isso, a partir do dia 1º de julho dia de 2º e quarta-feira vai ter na rua uma pediatra. Embora que a trânsula chegue a ser com a vida. Esse foi o contadinho para surgir na gestão. Porque eu sempre me ficava indignada de surubir não ter um pediatra que atenda pelo SUS. A partir de julho será a realidade. As estradas estão aí as estradas até o chão Zambinha da Cruz encontram todas as marcas sem pneu. Estão aí com pisar que qualidade. Já choveu e a estrada está lá do mesmo jeito. A oração da terra a você e o Infomota. E tudo vem dando tão certo. Eu sempre tenho ouvido quando a gente trabalha com muito gosto as coisas vão ser. Pela primeira vez eu ando na zona rural eu vou no açougue eu vou no mercado. Estou sempre ouvindo pela primeira vez coincidiu de ter a oração da terra e de chegar às 14 mil toneladas através do aqui do secretário. E pela fé da Deus Deus ajudou e está aí todo mundo aí é muito feijão é muito risco. e nós cuidamos da assistência papial abolimos também aquela fila agora na agenda que passava pela manhã estavam todas alguém sentada lá na praça três caminhões. E mais do que isso nós conseguimos incluir pessoas que estavam há dois anos três anos 300 pessoas com nossa família. É só compromisso as caixas d'água na comunidade a gente sabe que embora tenha está sendo muito boa aí na lavoura na agricultura ainda estamos aí com um grande problema na caixa d'água da questão da água colocamos as caixas d'água que tinham sido retiradas para a comunidade aumentamos o número de carros pipa em parceria também com a Ropeza e não podia deixar de nesse momento que uma das grandes alegrias que foi o São João de rescatar a cultura de valorizar os artistas da terra com aquele nosso polo já estamos também com a proposta ainda ao que eu estava falando na festa dos idosos que fizemos convivência no último domingo do mês a gente vai colocar uma ferinha de artesanato que as pessoas tenham oportunidade esse São João está aqui tem um setor também está hoje aqui na hora que esse título no campo é aqui bancária é gramado é mono a de todos nós sabemos o valor que tem um futebol para o Surubim que está aqui é morindo uma fonda quem sabe aí a onça quem sabe aí o crime nosso é o sonho o sonho para o Surubim então minha gente nesse momento eu gostaria de dizer a gente sabe todos nós sabemos o que é educação é vida 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 eu não poderia esquecer o grande advogado militante líder político é todo o carregamento esse tempo esse prato que foi construído na época do ex-prefeito Murilo Barbosa na época Evandro foi homenageado era fora o Evandro Cavalcante nós continuamos com homenagem hoje é centro administrativo Evandro Cavalcante a você irmão de Evandro e a toda a sua família com homenagem merecida e no fundo do meu coração e não meu chefe é tudo isso que a gente vem dizer mas ninguém depende eu os considero em primeiro lugar comprometido com a gestão é isso não foi sempre mas todos estão fazendo o trabalho nada disso nada disso o que eu já aconteceu e eu convido vocês nesse momento daqui a pouco depois de conhecer todas as instalações Danilo falou vai ver Don Gival que vai ver martigado no confoque essa série mas vamos antes eu só queria agradecer ao povo porque realmente o tema foi o santo e o sucesso nesse São João eu só queria agradecer ao povo ao povo porque realmente o tema foi o santo na vez e o santo mas houve a participação de todos criamos uma violia um canal direto de uma população a gente não pode esquecer em um momento nenhum quem foi colocado com a gente no governo se a gente se afastar de quem nos colocou no governo a gente não vai para lugar nenhum criamos uma violia é um canal direto de uma população e o primeiro lugar de reclamação é de lâmpada a nossa cidade totalmente em seis meses de governo até ontem oitocentas e trinta lâmpadas tinham sido trocadas imagine ainda para ir o trevo ainda está na periferia no Salvador no barco de São José força minha gente esse é um momento de muita alegria eu convoco a todos a equipe a todos que fazem parte da gestão a gente sabe muitos são os desafios muitos são os problemas mas é a hora de dar as mãos é a hora de dar as mãos eu tenho dito a nossa equipe vamos abolir a cultura do erro a cultura do erro não leva a lugar nenhum portanto minha gente esse espaço eu tenho certeza a exemplo do governador eu só tenho a ele agradecimento em pleno São João o teste da a cultura do cirurgia aqui enchendo a água mas se chegue para a pessoa e não leva a ela minha palavra para o governador para a Nilton Mota e Danilo eu aperreio demais esses dois homens é em Brasília então que liguei para a Danilo sobre o asfalto ela é Nilton Mota é todo dia mas eu sempre estou encontrando ao meu povo as portas abertas que Deus me ilumine que me dê esse sentimento muita paciência muita força não foi por acaso não foi por acaso Danilo você hoje não só a palavra você usa em todo o comício consumir é muito generoso mas você tem que usar generoso eu vou dizer Deus e a vida foram muito generosos comigo Ele sabe do desejo que a gente se via ao ponto de isso no fim eu não agradeço e para com o lance um momento histórico enquanto a nossa presidência da série juntamente com Danilo Navarro Nilton Mota João Filho e demais comunidades convidamos lá a sede da secretaria para o encerramento da placa e em seguida desatar o laço inaugural da sede da secretaria da educação futura de sul eu vou assumir a sede Rogério aqui eu queria passar a palavra aqui para a Delma esse aqui também vai falar aqui em lúdia da polícia de Evandro eu queria aqui ratificar a Delma também e pelo alberto a hora mas ratificar também eu tive a oportunidade também e eu acho que vocês tomaram com respeito de ter feito uma fala também em homenagem ao Evandro também Evandro teve uma vida uma passagem muito bonita entre nós apesar de curta infelizmente curta mas o curto tempo que ele passou aqui entre nós ele lutou por aquilo que ele acreditava pelos sonhos como a gente estava falando aqui que ele acreditava sobretudo em construção da justiça e da cidadania se aqui antes era um espaço da justiça era um povo da justiça do trabalho isso aqui agora passa a ser um espaço da cidadania como a Secretaria da Educação funcionando aqui e nada melhor também do que ter o nome de Evandro mais uma vez dando um nome a esse crédito também não tem a cada palavra passar a palavra e para homenagear o povo do Surubim neste momento ouviramos o hino da nossa cidade o hino de Surubim o hino de Surubim do Pecuchado e foi para o resto eu estou acompanhada da doutora Maria da Glória que é a doutora secretária-geral a doutora Maria e estamos trazendo o quadro que é Evandro para deixar aqui com vocês para que esse quadro o café barco e o trabalho trabalha com os estudos e vou fazer entregar três vezes eu vou pedir também uma pergunta que é vocês porque eu já sei para vocês ter tudo e que se refere a um peixe muito emocionado mas que a idade é com imensa a satisfação que nesta tarde da estiva professora que é a União de São Pedro estamos nos fazendo aqui presente apresentando a pedida do presidente da UAB que é o primeiro confronto com o Rodrigo é a gentilidade que é o braço da ordem dos advogados do Brasil voltada para a realização da justiça do ordenamento jurídico e para o resguardo do Estado do advogado do direito a missão da UAB traz sempre a palma veramente corporativa tendo esta instituição uma aflação ímpar aos poderes constituídos e à sociedade civil em geral considerando o cidadão como o principal da estradagem das políticas públicas visando alcançar uma cidadã que aplica e legítima a uma desvela dos direitos constitucionais através do delicado trabalho de recolhimento das suas comissões na intenção de reforçar as ações impreendidas pelo Estado que tenham como feito o estreitamento dos ímpulos entre o direito e o poder público desde que se apegoem à atuabilidade no senso comum de um interesse ao haver sempre sovou de forma intransigente a qualquer abuso buscarão a reputação da unidade humana este é o galã de todos os sinais nacional que estão de sempre presenciando o tratamento a dilaporação dos valores répticos morais indecisentes do mundo precisando descratar estes valores não basta a intolerância dos termos que se dispõem de equilíbrio e controle para o referimento das suas educações temperamentais neste local onde já se abrigou o lugar trabalhista os corpos no nome do advogado agrônico cavalcante e os patronos da UAB se ovin e eu salvo o seu rabidão mais uma vez honra-se em sua memória dando seu nome a esta casa que abrigará a Secretaria de Educação e Cultura do município onde por sempre ocupará a plenha e o espaço ao lado de outros grandes cidadãos surinenses faz com uma belada carbonos já que fica frio nosso agradecimento da prefeitura eu queria pedir desculpa por ter saído aqui por o presidente mas aí é bem importante do Tribunal Regional Eleitoral pedindo o apoio à questão da biometria minha gente vocês precisem do cartório eleitoral está muito fácil ter esse apoio inclusive em relação aos funcionários e que vão abrir o prato então vamos divulgar fazer aquele o trabalho mesmo avisando não vem vai ser o último dia aí vai dar tempo eu não sei não sei eu não sei eu não sei eu não sei o fábio 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 Aplausos Aplausos Obrigado. 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 Obrigado, eu vi. Valeu, vereador. Falou aqui o presidente Fabrício Brito, presidente da Câmara dos Vereadores. Ele acaba de se pronunciar aqui para o radialista J. Santos, para a Rádio Integração F. Logo em visão ser ouvido, dando oportunidade ao trabalho. O secretário estadual licenciado, secretário de Agricultura do Estado, Newton Mota. Newton Mota, aconteceu na noite de ontem, exatamente, a inauguração da nova sede da Secretaria de Educação e Cultura de Sulubim. Você também estava marcando presença ao lado do Governo Federal, Daniel Cabral. Também tivemos a ordem de assinatura para o início das obras de reforma do Estado em Boqueirão. Um momento importante para a Sulubim, né? Rádio Integração, um forte abraço. Exatamente. Mais uma vez, eu queria agradecer a Rádio Integração, a Petrodez Espaço. É dizer, da nossa satisfação, de voltar aqui a Sulubim, junto com o deputado Daniel Cabral, junto com a Prefeitura do Inséria, junto com os vereadores, junto com o Vice-Prefeito, o Guilherme Nóvriga, para a gente fazer, principalmente, entrega da população. São seis meses que o governo do Inséria, a gente já vê as empresas na cidade, como você falou. Aqui a gente está vendo a entrega, é um espaço que muito nos orgulha, muito enche de emoção, inclusive, tanto a mim, quanto a Danilo, até porque fomos secretário de Educação do Estado, no governo Eduardo Campos. E voltar aqui para entregar esse espaço é motivo de muita satisfação. É um espaço que está na entrada da cidade, demonstra o compromisso da Prefeitura do Inséria, tem essa área da educação, tem o compromisso também de resgatar todo o processo educativo do nosso município. Como você muito bem falou, é outra área também que era ter um compromisso, que está no nosso serviço, para a reforma do Estado do Peleão. O Bissab, o símbolo que é legaliza bem, interessa a atenção, lá da Prefeitura do Inséria, é o que foi o fim do Sulubim, até uns irem para trás, teve a oportunidade, e foi o centro do Bissab, de Sulubim, exportando o campeonato pernambucano. Então, nada melhor do que largar, dar a largada dessa reforma do Estado, que a gente possa construir aqueles momentos que o senhor já virou. E tem uma alteração daqui também que demonstra seis meses de governo da Sérvia, que a gente assumiu um compromisso no ano passado com a população, eu, com o Danilo, com a Nansélia, com o Guilherme Nova, com todo o conjunto político que acompanhou as nossas propostas, os nossos desafios. E aqui a gente já vê que os seis meses de governo há se dado, respirando, vivenciando um momento também de orgulho. Isso é o que carrega a gente, que é o sentimento de orgulho e ser surpreendente. A gestão de Nansélia tem esse compromisso, não só com a população, mas também com todos que fizeram parte desse projeto. E, na verdade, o São João de Sirubim vencendo o Newton Motta, vem de elogios por parte da população. Exatamente. Mais uma área que ela demonstra também é o compromisso com o povo de Sirubim, o fazer diferente, o fazer com carinho, o fazer com amor, o fazer com compromisso com as festas juninas. Sirubim já teve também várias, uma bonita festa junina em tempos atrás. Ela fez resgatar isso no momento duro que o Brasil vem passando, no momento duro de recurso financeiro, do governo federal, no momento duro que o Estado vem passando e os municípios também. Mas ela teve a sua capacidade, junto com a sua equipe, sob a sua liderança, de fazer um bonito São João, um bonito São Pedro, que se Deus quiser vai acontecer, é fazer uma coisa econômica, uma coisa com responsabilidade, juntando um pouquinho do governo do Estado, para ver o governador Paulo Câmara, juntando um pouquinho também da Prefeitura, e fazer uma bonita festa que a satisfação do povo aqui é um exemplo de responsabilidade e de gestão também com as festas juninas. Newton Motta, vamos agora falar sobre água, o líquido precioso. Sabemos dos esforços, tanto seu como também do Danilo Cabral, em relação à chegada da água do Surubim via o sistema Pedra Fina. E agora está chegando a água pelo sistema SIRG. A água já está em fase de testes. O que a conversa tem passado para vocês? Quando, de fato, a água vai chegar em definitiva na Surubim? É um tema importante, inclusive, nós assumimos o nosso mandato da Javal o ano passado, em 2015, isso foi tema também de discussão, junto com o Danilo. E naquele momento, o Surubim precisava de uma ação muito emergencial, e conseguiu, junto com a guarda do Paulo Câmara, naquele momento do ano passado, o abastecimento através do sistema de Palmeirina, uma barragem que tem 100 milhões de metros de curva, que atende vários municípios, e ali, de forma emergencial, atendeu todos os Surubim. Infelizmente, a gente ainda encontra pessoas, inclusive, de fora do nosso município, que torcem contra o nosso município, torcem contra o povo de Surubim, e diziam que aquilo não era um compromisso eleitoral. E aí se comprova o nosso responsabilidade em assumir compromisso com a população de Surubim. A doutora de cirurgia é uma realidade, graças ao governador Paulo Câmara, graças ao deputado Fernando Henrique Cabral, à prefeita Nancera, à nossa participação, que tem a capacidade de fazer projeto, é sempre que dá uma obra de 40 milhões de reais, e seis meses, ela está sendo contribuída esta semana, é uma doutora de enguato e rápido, tem uma doutora especial, e para isso, seus testes também estão mais complexos. A gente tem testes desde a semana passada, entrando esta semana, temos contato com que esse tempo está com o PESA Roberto Tavares também, quase todos os dias, eu queria também fazer o agradecimento a com o PESA, através do seu presidente do Alpera Tavares, que o senhor promete um pouco fluir, e hoje a gente, falei com ele ainda hoje, ele acuda que até sábado ou domingo, essa doutora está concluída. Mas eu queria também aproveitar esse espaço da radiointerração, que é uma pessoa pela sua capacidade que tem, de atender a gente, e fazer com que ele chegasse as pessoas, e não são inscritos da região, e fazer um apelo, fazer um apelo no sentido de que, essa doutora de cirurgia também, é uma ação emergencial, e vai resolver a situação nossa aqui, é a doutora de acrés, que está sendo executada, ele está a trazer água do São Francisco, aqui para a nossa cidade. Então, como ela é emergencial, ele vai atender aqui em vários municípios, eu queria fazer um apelo à população de cirurgia, é com a disposição da água também, e ter a condição de também zelar pela água, economizar água, não gastar água em coisas desnecessárias, que a gente possa não viver aquele momento que nós vivemos, o ano passado, o ano atrasado, por conta da falta desse precioso líquido. E eu tomo uma forte abraço para você, fique à vontade para as suas constelações também. Nós que agradecemos mais uma vez esse espaço aqui da Rádio Integração, agradecemos a nossa satisfação de voltar aqui a falar através da rádio, voltar a falar com o povo de Silvio, num mês que a gente é aqui, vem não só comemorar, quando nós comemoramos aqui as Vestas Unidas, mas também um mês de muito trabalho, de muita responsabilidade, e muito compromisso com o povo de Silvio. A inauguração nesta quarta-feira da nova sede da Secretaria de Educação e Cultura de Surubim, e como também a assinatura de ordem de serviço para o Ministro das Obras e Reforma do Estado, o Coqueirão Danilo Cabral, Rádio Integração FM, um forte abraço. Cumprimentar toda a população de Surubim, toda a população do agressor adicional que nos ouve através da integração. A alegria Zé estar aqui de volta a Surubim num momento de celebração, celebrando o fim dos festejos juninos. Surubim voltou a ter um festejo junino que voltou a orgulhar o povo de Surubim. Todos os comentários com quem nós conversamos e com quem nós participamos também, mostrou que a Ana Célia fez um São João em parceria com o governo do Estado, com o governo Paulo Câmara, que valorizou a cultura local e montou uma boa grade de programação também, que valorizou os artistas pernambucanos, nessa quinta-feira, na quarta-feira mesmo, com a participação de Dojo Igual, de Santana, ou seja, uma agenda muito positiva. Por onde eu andei por esse Estado, as pessoas elogiaram o São João de Surubim. E além de participar do encerramento dos festejos juninos, participar também de uma atividade administrativa muito importante, que foi a inauguração da nova sede da Secretaria da Educação do município de Surubim. Um espaço novo que vai integrar os serviços da educação que funcionavam de forma dispersa, espalhadas. A partir de agora, tanto o cidadão surubinense, como sobretudo os profissionais da educação, os professores, os servidores administrativos da Secretaria da Educação, vão ter um espaço adequado para que possam pensar, formular política, executar uma política que garanta uma educação pública de qualidade nas escolas municipais de Surubim. Isso, para mim, reflete um compromisso que a Anacélia assumiu com o povo de Surubim, que é de cuidar das pessoas. Eu acho que essa marca de cuidar das pessoas está cada vez mais presente nas ações desenvolvidas por Anacélia em todas as políticas públicas. A gente viu Anacélia cuidar das pessoas e avançar na área da saúde, sabendo que tem muita coisa ainda para ser feita, mas o fato é que a gente viu que os serviços de saúde estão melhorando, tanto na UPA, na reforma das unidades de saúde básicas, como ela já fez, a retomada de obras que estavam aí da UBS, do Salgado, do próprio Barre de São José, da chegada de médicos e especialidades que não tinham na saúde de Surubim, como ela já anunciou a partir do dia 1º de julho, a chegada de pediatras que não tinham aqui na cidade de Surubim, ou seja, é um compromisso de cuidar daqueles que precisam da saúde de Surubim, um compromisso de cuidar daqueles que precisam de uma atenção especial, uma assistência especial, como a gente viu no Centro de Fortalecimento de Vínculos, que está cuidando ali de quase 400 pessoas, entre jovens, entre crianças, e sobretudo em idosos, que estão fazendo um trabalho bonito, parte do trabalho, inclusive, desenvolvido por esses idosos do centro, foi utilizado agora na própria decoração do São João de Surubim, ou seja, tem todo um apoio a essa geração que deu uma vida pela cidade, também, que merece uma atenção especial. A gente viu cuidar das pessoas, por exemplo, no Calçamento do Lério, na obra que foi feita lá do Calçamento do Lério, nas obras de urbanização, a entrada da cidade parece uma coisa tão simples, mas eu disse isso aqui na fala, como falei aqui na inauguração da Secretaria de Educação, as pessoas que eram de fora, às vezes passavam por aqui e não sabiam nem que estava passando por Surubim, e aquele letreiro ali na frente da cidade parece uma coisa simples, mas elevou a autoestima também do povo de Surubim, e isso tudo também, muita coisa, sendo feita em parceria com o governo do Estado, destacando aqui a atuação também do governador Paulo Câmara, o São João foi feito, graças a uma parceria do governo do Estado, que garantiu recursos, mesmo no ambiente de crise, para que Surubim voltasse a ter um São João de Equalidade, aqui destacando a atuação que teve o deputado de Otomota, nós também como interlocutor, junto ao secretário de Cultura, junto ao secretário de Turismo, junto ao próprio governador, para que a gente viabilizasse essa grávida aqui, as obras do Corpo de Bombeiros, que foi um compromisso que o governador trouxe para cá, e a tão querida também ainda situação que foi tratada por todos nós, expectativa de todo o povo de Surubim, na chegada da água também, que começa a chegar à cidade de Surubim. Eu acho que esse assunto eu gosto de tratar, você me escutou várias vezes falando dele, com muita responsabilidade, desde o tempo que a gente veio aqui assumir a dianteira desse debate da integração de Pedra Finda com Surubim. Muita gente torceu contra, não quis que isso chegasse, as pessoas me viram aqui virando noite para garantir que essa água chegasse aqui à cidade de Surubim. Logo em seguida, o governador Paulo Câmara anunciou uma nova etapa, sabendo que Pedra Finda não ia suportar fornecer por um longo tempo a João Alfredo, a Orobó, a Bom Jardim, um pedaço de limoeiro e aí ainda a Surubim. O governador tratou de imediato de anunciar a integração de Sirigi com Pedra Fina. Muita gente também duvidou que isso acontecesse. E da mesma forma, com a mesma dedicação que eu cuidei da integração de Palmeirina com o Surubim, eu também cuidei da integração de Sirigi com Pedra Fina. A gente estive várias vezes no canteiro de obra, as pessoas me viram inclusive recentemente quando eu estive lá na barragem de Sirigi com a alegria quando a gente viu a barragem vertendo, ou seja, dando a tranquilidade que essa água quando chegar aqui ela vai ter uma perenidade melhor do que a gente vinha tendo aqui. E o fato é que ela está chegando, o fato é que ela está chegando. Não vai resolver de forma definitiva, as pessoas sabem disso, eu valorizo a palavra, mas ela vem auxiliar, vai se somar, são 17 milhões de metros públicos que tem lá na barragemagem de Sirigi, que nunca seca porque lá é uma área que chove bastante, basta dizer que nesses 7 anos de seca em abril a barragem de Sirigi estava com 47% da sua capacidade e logo em seguida quando começou o inverno ela voltou a encher, ou seja, é uma barragem que tem uma estabilidade hídrica melhor que garante a gente ter uma segurança também na distribuição da água. Então você tendo Sirigi e tendo Pedra Fina voltando a abastecer a ter água com quase 6, 7 milhões de água de metros públicos, dá para a gente esperar Jucasinho que infelizmente até agora choveu tanto em Pernambuco mas não choveu na bacia do Capiparibe. A gente viu aí Pernambuco passar por momentos desafiadores com as enchentes que nós tivemos em mais de 25 cidades, choveu em quase todo o estado de Pernambuco mas não deram para chover para que beneficiasse diretamente o abastecimento de Jucasinho não choveu. Na borda do rio Capiparibe lá de Poção até cá a gente não teve essa chuva que chegou. Mas a obra que estava sendo feita eu queria falar sobre essa obra também que foi um compromisso também de restaurar a estrutura de Jucasinho ela está sendo feita a Compesa em parceria com o governo federal quase 40 milhões de reais estão sendo investidos naquela obra para recuperação estrutural eu tive com o presidente da Compesa e o presidente da Compesa olha, se chover hoje quase 100 milhões de metros públicos Jucasinho já tem capacidade de armazenamento com total segurança quer dizer, está faltando aí Deus tem ajudado ajudar um pouquinho mais chegar a água a Jucasinho porque aí a gente tem um sistema de abastecimento melhor aqui para toda a região Jucasinho funcionando cirigia integrada pedra fina funcionando e tem uma nova obra que foi anunciada pelo governador Paulo Câmara que é muito importante aqui para a região também não só de subir mas os municípios aqui do lado Frei Miguelinho Vertento Lério Santa Maria do Cambucá Vertentes que é uma nova adutora é do Alto Capiparibe que vai trazer água já da transposição do trecho que chegou do São Francisco lá na Paraíba e integrar ali a partir de Santa Cruz do Caparibe e integrando com Santa Cruz do Caparibe chegando a essas cidades e aí você vai ter uma outra opção também para essas cidades que estão aqui na borda de Surubim que tem uma expectativa também de receber água que vem de cirurgia o que eu quero demonstrar com isso é que o governo está executando um audacioso planejamento mesmo em um ambiente de crise para que a gente possa dar uma solução definitiva a essa questão do abastecimento de água o fato é o seguinte a população sabe que eu valorizo a minha palavra as vezes que eu dei a palavra a Surubim quando dou uma palavra eu cumpro a minha palavra nós demos a palavra de que a água de Pedra Fina ia chegar a Surubim e a água de Pedra Fina chegou a Surubim nós demos a palavra que a água do Sirigi ia chegar a Pedra Fina ia chegar a Surubim e a água do Sirigi chegou a Pedra Fina e está chegando a Surubim então é isso que nós vamos continuar a fazer com muita paciência com muita tranquilidade com muita determinação juntando esforços deixando de lado um bocado de gente que só fica arrumando defeito para as coisas não chegarem aqui em Surubim mas dedicando a maior energia e melhor energia que nós temos para resolver os problemas de Surubim é isso que a gente está fazendo e aqui destacando o papel muito importante também do secretário da Agricultura Nilton Mota que através da Secretaria da Agricultura também tem desenvolvido ações muito importantes para o mundo rural com obras que são simples sistemas simplificados de águas cisternas enfim que tem chegado também ao mundo rural em breve nós estaremos aqui de volta porque a Secretaria da Agricultura também Nilton Mota vai falar desse assunto aí com vocês mas em breve a gente vai estar aqui também anunciando novas obras de abastecimento para o mundo rural também ou seja a satisfação estar aqui reencontrar amigos é como eu disse aqui quando estava falando eu nesse período agora São João enfim eu ando muito vocês acompanham aí pelas redes sociais eu estou sempre prestando o quanto da minha vida veem que eu estou quando eu não estou em Brasília eu estou morando num carro daqui de Surubim eu vou seguindo para Bom Conselho eu vou para Garanjo eu vou para Saruá eu vou parada na Tama só chego na sexta-feira de noite lá em casa enfim a gente vê que Surubim hoje com tudo que está acontecendo vive um momento especial estou acompanhando as dificuldades que tem os gestores municipais Pernambuco afora nessa crise que a gente está vivendo mas com essa união que a gente está vivendo aqui em Surubim com a gestão que a prefeita Ana Célia vem fazendo com o apoio do vice-prefeito Guilherme com o apoio fundamental dos vereadores de Surubim a bancada de vereadores que dá um apoio importante sobretudo para o Surubim a gente está conseguindo fazer a travessia e devolver é isso que eu queria valorizar a essa altura um pouco mais de menos de seis meses completando seis meses já estão agora como dizia um saudoso amigo ex-governador Eduardo Campos ele dizia o seguinte é no arriar das malas que a gente diz aqui vem esses seis meses de governo de Ana Célia esse arriar das malas dos cervezes já mostrou a que ela veio o povo de Surubim já percebe de forma muito clara sabendo que a gente tem ainda mais três anos e meio pela frente dos compromissos que nós firmamos com o povo de Surubim no ano passado nós vamos cumpri-los integralmente no decorrer dos quatro anos da gestão da Ana Célia e uma ótima notícia para os desportistas de Surubim é com relação ao início das obras de reforma do estádio Coquerão não é meu amigo? isso essa é uma antiga reivindicação também da população de Surubim Surubim sempre teve essa coisa do futebol como uma marca na verdade dos esportes de uma forma geral mas a gente já teve até enfim a nossa onça aqui que foi esse serviço de muito orgulho também para a cidade de Surubim aquele é um espaço importante para a cidade não só para a prática de esporte como prática de outras atividades que ela pode servir ali e a Ana Célia também agora inicia um processo de recuperação da estrutura do estádio do Coquerão que vai ajudar aqueles que praticam o esporte como outras atividades também na cidade de Surubim é mais um ato que mostra o compromisso dela de cuidar das pessoas Donino Cabral agora vamos falar sobre Brasília Distrito Federal esse país só volta a tomar jeito após a renúncia ou impeachment de Michel Temer do seu ponto de vista? Olha nós já nos manifestamos a nossa posição em relação a questão do presidente Temer eu acho que o Brasil vive já desde o final de 14 vamos completar quase 3 anos uma profunda crise que tem afetado a vida de todo o povo brasileiro já são quase 15 milhões de pessoas desempregadas as contas públicas completamente desajustadas a economia um processo de aprofundamento da crise a expectativa que a gente tinha de crescimento para o Brasil esse ano já são nula zero todas as analistas econômicas estão impostos e só tem uma forma da gente parar com essa sangria no meu entendimento as razões que levam o Brasil a essa sangria tem nome e sobrenome ele se chama Michel Temer nós temos à frente do governo do Brasil um presidente que é rejeitado por 96% da população brasileira um governo que está aí envolvido e aqui não faço pré-julgamento porque eu acho que as instâncias tem que fazer o devido julgamento disso a partir do direito de defesa de cada um mas envolvido em graves denúncias o Ministério Público Federal essa semana foi o fato que mais uma vez Brasília tem um fato da semana na verdade nem na semana é por dia que as coisas acontecem mas na segunda-feira o fato que mobilizou toda a capital foi a denúncia do Procurador-Geral Rodrigo Janot ao Supremo Tribunal Federal a primeira que na verdade ainda tem mais duas por vir que acusa o Presidente da República da prática de crime de corrupção quem acompanhou e a população tudo acompanhou claro aquilo que foi aquela delação e as gravações que foram postas a partir da delação da JBS viu que ali tem um conjunto de situações que precisam ser esclarecidas é isso que nós estamos defendendo então o Procurador-Geral apresentou a denúncia ao Supremo nesta quinta-feira o relator do Supremo Edson Fachin já vai mandar o processo para a Câmara dos Deputados e aí caberá a Câmara dos Deputados autorizar ou não a abertura de inquérito contra o Presidente em abrindo o inquérito em a Câmara autorizando pela votação de 342 deputados o Presidente também é afastado da Presidência pelo prazo de seis meses para que seja apurado lá no Supremo se ele é culpado ou não enquanto isso assume interinamente o Presidente da Câmara nós já antecipamos o nosso voto em essa denúncia chegando como vai chegar na próxima semana ao Congresso Nacional em respeito ao direito do povo brasileiro de ter esclarecido tudo isso que está posto nós votaremos sim pela abertura do inquérito contra o Presidente Temer e o afastamento do Presidente Temer no nosso entendimento e repito não quero fazer pré-julgamento o Presidente vai ter o direito de defesa dele lá no Supremo Tribunal Federal mas o fato é que isso também vai ajudar o Brasil a reencontrar um caminho na forma como está nós vamos viver uma crise até 2018 até ser eleito novo Presidente se a gente não fizer esse afastamento e o Brasil não aguenta mais um ano e meio dessa forma como nós estamos vivendo então o afastamento do Presidente já foi uma decisão tomada pelo nosso partido o PSB através da sua executiva nacional fechou questão pelo pedido de renúncia do Presidente infelizmente ele não topou renunciar era um ato unilateral caberia ele decidir ou não pelo processo de impedimento na Câmara para que a gente na Câmara também apurasse o que estava sendo denunciado o Presidente e pela eleição direta esse é outro ponto importante nós estamos defendendo lá inclusive foi um signatário direta já seria a solução nesse momento? olha a solução neste momento em qualquer situação é você devolver ao povo o direito de escolha não podemos imaginar que um Congresso e eu faço parte desse Congresso que está sob uma ampla suspeição da sociedade recentemente saiu uma pesquisa que aponta o Congresso Nacional como uma das instituições que menos credibilidade tem que dar à sociedade não vamos imaginar que esse Congresso que tem quase uma centena de parlamentares que estão na fila para serem processados também em função do conjunto de delações que nós tivemos aí também imaginar que esse Congresso vai eleger um Presidente e esse Presidente vai ter autoridade para conduzir o Brasil porque é isso que é o problema hoje o Brasil hoje vive uma crise de legitimidade de autoridade um Presidente que é rejeitado pela população que implantou um conjunto de pautas e reformas que vai de encontro às conquistas da sociedade brasileira e um Congresso que também vive essa crise de legitimidade só tem um jeito não tem outro jeito de você devolver legitimidade à autoridade é o povo escolhendo é devolver ao povo o direito de escolha dele não tem outro caminho às vezes as pessoas ficam com medo de eleição não tem que ter medo de eleição eleição é o caminho mais legítimo mais responsável que devolve a autoridade ao governante não um Congresso eleger ali você teria ao invés dos 140 milhões de brasileiros escolher você imaginar que 513 vai escolher enfim não é o caminho então nós estamos defendendo seguindo a linha que o PSB vem adotando o afastamento do Presidente em confirmando as denúncias que ele está envolvido e ele perdendo definitivamente o cargo que a gente faça assim uma eleição provisória para terminar o mandato ou por que não qual o problema para 2018 o PSB terá candidatura própria à presidência da República ou vai formalizar alianças Olha eu defendo que o partido tenha candidatura própria eu acho que o PSB construiu um projeto em 2014 um pensamento que discutiu com a sociedade brasileira no primeiro momento com o nosso querido ex-governador Eduardo Campos depois da morte de Eduardo com a candidatura de Marina e de Beto Albuquerque como vice esse projeto que nós discutimos com a sociedade brasileira se a gente for resgatar tudo que Eduardo disse lá atrás e conversava com a população ele se materializou o que eu quero dizer com isso é que o que o PSB pensou lá atrás continua atual precisamos apenas resgatar alguns pontos atualizar alguns pontos para que a gente possa fazer esse debate com a sociedade a partir disso é encontrar alguém que defenda esse pensamento a sociedade está claramente saturada em torno das alternativas que estão impostas eu acho que o novo ainda não surgiu disse que a gente vive uma crise um conceito de crise é quando o velho morreu e o novo não nasceu a verdade é que o novo não nasceu ainda para 18 as pessoas ainda não identificaram para 18 quem representa esse Brasil que a gente deseja e o PSB tem condições de fazer esse debate por ser um partido que se manteve ali longe do maniqueísmo o bem contra o mal governo e oposição enfim desse velho debate PSDB PT nós temos condições de fazer um debate com uma parcela da sociedade que saturou desses dois caminhos e aí vamos encontrar um nome nós estamos discutindo semana passada mesmo o partido andou dialogando com o ex-ministro Joaquim Barbosa que é uma figura de respeito pela sua trajetória como ministro do Supremo Tribunal Federal enfim então nós vamos dialogar o importante é ter um pensamento e depois a gente buscar alguém que repreenda esse pensamento até porque a eleição em dois turnos eleição em dois turnos serve para isso para que os partidos apresentem para a sociedade o seu pensamento sobre a relação do Estado com a sociedade e dos direitos que a sociedade tem e se você não for o segundo turno você vai escolher um dos dois candidatos que for o segundo turno o time que não joga não tem torcida então o PSB tem que voltar a jogar para ampliar a sua torcida como nós ampliamos nessas duas últimas eleições o PSB foi um dos partidos que mais cresceu no Brasil na eleição municipal de 2016 nós saímos como o primeiro partido da esquerda do Brasil que antes era o PT e o PDT agora nós estamos à frente do PT e do PDT nós fizemos 418 cidades no Estado em todo o Brasil várias capitais e isso aconteceu porque as pessoas vivenciaram o modelo de gestão do PSB compreenderam o modelo de gestão do PSB e apoiaram inclusive a reeleição de muitos prefeitos que nós tivemos então está claro que a gente tem em Pernambuco foi um grande laboratório para isso nós tivemos a partir da experiência de Eduardo um modelo que tornou-se uma referência para o Brasil e até para experiências internacionais isso se espalhou para o Pernambuco nós tivemos 70 prefeitos no Estado de Pernambuco em 2012 eram 58 e agora nessa sequência para que a gente possa continuar a fazer esse debate a sociedade espera gestores públicos responsáveis gestores públicos que tenham um padrão que é isso que está presente hoje no desejo da sociedade de respeito ao dinheiro público do zelo da ética e que tem um caminho que faça as entregas que a população precisa ter como a gente viu essa semana Zé a educação de Pernambuco mais uma vez saiu o resultado na quarta-feira do MEC que apontou os índices de evasão escolar no Brasil e Pernambuco foi mais uma vez o primeiro lugar com uma escola mais atrativa do Brasil e o que é isso? isso é fruto de uma política de Estado que teve compromisso do governador Eduardo que teve compromisso do governador Paulo Câmara que fez aquilo que era precisado que precisa ser feito a valorização dos profissionais a questão da planejamento estratégico meta preocupação com aluno fazer chegar o jovem na escola pública a farda merenda o kit escolar o programa Ganho Mundo enfim o computador voltou a encantar a escola nós já fizemos e nós ficamos grandes com isso que o PSB já pratica o PSB tem que mostrar a sociedade brasileira foi isso que Eduardo tentou fazer infelizmente não pôde concluir depois vem Marina e aí com Marina também a gente viu agora passado esse tempo todo o porquê também de Marina perder a eleição que a a estrutura que estava por trás das candidaturas que estavam aí postas também legitimaram o que o Brasil e com a própria proposta ninguém falou durante a campanha eu não vi nem Dilma nem Temer falar durante a campanha que ia fazer uma reforma da Previdência para tirar direitos dos trabalhadores uma reforma trabalhista para tirar direitos dos trabalhadores uma terceirização para tirar direitos dos trabalhadores uma PEC com o teto dos gastos para acabar com recursos para a educação para a saúde para a saúde para a saúde social então a mentira prevaleceu durante o processo eleitoral de 2014 e por trás dela estruturas de poder que alimentaram essas duas campanhas que foram a reta final e aí a gente viu por que Marina perdeu a eleição se a gente tivesse uma campanha igual certamente a gente estaria hoje em outra condição no Brasil com o Brasil poder vencer a outro momento como vê tem um ano aí para frente ver o que vai até acontecer até as regras da eleição do ano que vem ainda estão sendo objeto de discussão imagino que a gente está chegando a um ano da eleição que sempre ocorre nesse período essa reforma política sai ou não é isso nessa semana nós tivemos uma reunião com o relator da reforma política com o deputado Vicente Cândido lá de São Paulo foi com a bancada do PSB a expectativa do relator é que até agora o dia 12 de julho ele já vai concluir o relator esta semana e apresentar para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados porque depois disso ele ainda tem que passar pelo plenário do Senado Federal para poder valer a partir do ano 18 ele tem que ser votado até o final de setembro as regras eleitorais tem que ser votadas um ano antes da eleição então para ela valer em 18 ela tem que ser votada até o final de setembro e aí tem uma velocidade que precisa ser dada para que a gente aprove na Câmara e ainda vá para o Senado o que vai ser aprovado ainda não se tem um consenso ainda do que vai ser aprovado alguns dias atrás a reforma falava que ia ser lista fechada as candidaturas sairiam a partir de lista definida pelos partidos depois esse tema perdeu força aí semana passada falava-se no chamado distritão que é a verdade eleitoral ou seja 25 vagas os 25 mais votados estão eleitos independente do partido essa semana essa coisa já perdeu força ou seja está um um sentimento enfim está complicado está complicado e por trás de tudo isso é um debate que não foi feito ainda por exemplo nós defendemos o fim das coligações eu acho que tem que acabar com essa história de coligações contamina o processo eleitoral porque você vota em você participando de um partido por eu estar coligado com você e não tem nada a ver com você eu posso ser eleito quer dizer o sujeito vota num sujeito que é digamos assim defende a igreja evangélica com todo respeito ao evangelho e pode aqui atrás eleger um ateu que é contra qualquer tipo de essas coligações elas contaminam o resultado eleitoral nós defendemos o fim das coligações defendemos também a implantação das clausas de barreira que é importante não podemos vivenciar com um congresso que tem 30 partidos dentro do congresso mas não temos na sociedade brasileira 30 manifestações de pensamento que mereçam o talento do congresso nacional por quê? porque hoje as regras permitem que o sujeito saia coletando a assinatura e mundo afora e depois disso e depois disso constitua um partido e depois saia vendendo o partido vendendo o tempo de televisão do partido trocando isso por cargo dentro do governo então nós temos que acabar com isso então a cláusula de barreira que é uma questão que nós defendemos vem para acabar com essa coisa desses pequenos partidos que são partidos cartoriais mas nada está decidido o fato é isso infelizmente a gente viu que a questão principal de tudo que a gente está vendo no Brasil não está sendo ainda enfrentada porque se a gente vivenciou esse constrangimento que nós vivenciamos nesse processo aí como vivenciamos no Mensalão como vivenciamos na CPI do orçamento lá atrás a raiz de tudo isso está no sistema político eleitoral do Brasil enquanto a gente não mudar esse sistema político eleitoral a gente vai estar 100% submetido a esse tipo de constrangimento olha, quem é o Danilo Cabral aqui dá pra gente fazer três semanas pois bem falamos aqui com o deputado federal Danilo Cabral que deu a entrevista agora aqui na integração FB Bloco Visão Surubi dando continuidade ao trabalho Also, eu vou acabar com a gente que eu vejo com a gente que eu vejo mais que eu vejo com a gente O que é isso?